Poxa, não dá para o jogador dominar e a bola ficar perto dele, por isso que ele agarrou com, segurou com os dois braços. E agora escorregou e caiu feio ali o jogador do Santos, parece o Anderson Carvalho. Olha a bola sobrando para o Cleiton, foi para dentro o Dario, ele bateu por cobertura, golaço! Gol do Ituano! Cleiton Domingues, o camisa número 10. Numa bola tocada, o Evando deixa ela passar, o Cleiton sai livre e na saída do goleiro bateu bonito buscando o ângulo direito. Na marca de 26 minutos com categoria, Cleiton Domingues abre o placar aqui em São Caetano fazendo 1 a 0 para o time do Ituano. Numa bela arrancada de contra-ataque na velocidade, vencendo a linha de marcação do Santos. E aí, Miller? Uma bonita jogada do Ituano de contra-ataque em alta velocidade, e aí o Evando deixou a bola passar porque ele estava impedido, e o Cleiton Domingues entrou e deu aquela chapada no canto direito do Aranha, sem chance nenhuma de defesa pelo goleiro do Santos. Segundo gol do Cleiton nesse campeonato paulista, ele marcou na vitória por 3 a 0 na estreia do Ituano no campeonato. Cleiton quer de vitória da conquista na Bahia. Cleiton glittering Cleiton